E aí, galerinha do YouTube, vou mostrar pra vocês hoje aqui num vídeo rápido aí, como que faz o processo de envelhecimento do metal. Vamos fazer esse espé de mesa aqui, deixa eu virar o vídeo pra vocês. Estrutura aqui, ó, pra duas mesas, bolacha, tá aqui, ó, madeira bonita aqui. Acabei de passar os mucolores, tá secando, então vamos lá. O processo aqui é simples, não tem segredo nenhum. Pedi desculpa pra vocês a bagunça na oficina aí, que eu tô com várias frentes de trabalho, então não tá me sobrando o tema. Então vamos lá, o que que é o processo? É TF7, material que você compra em qualquer lugar aí, qualquer material de construção, loja de tintas, que é um material que reage contra ferrugem do ferro. Aqui não tem ferrugem nenhuma, mas ele vai deixar um aspecto bonito igual. Se você for fazer num ferro que seja enferrujado, ou qualquer coisa assim, faz igual, não remove o ferrugem, que vai ficar melhor ainda. Então vamos lá. Como é que você vai fazer? Com um pincel ou uma espuma, você vai pegar e vai dando toques. Ele vai escorrer um pouco, porque tá na vertical aqui, ideal é que não escorresse, mas eu não vou ter tempo de fazer todos eles na horizontal. Então é isso aqui. Fazendo, deixa secar e vem dando retoque. Vou dar uma reforçadinha aqui, tirando a escorrida. Isso aqui você vai fazer em puro, pode secar bem, entrar com a pintura, o verniz em cima. Se estiver pronto, posso por vocês aqui, beleza? Se estiver pronto, posso por vocês.